A Rosa Que a Rosa se desfolhou Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Oh, roseiro, roseirinha Roseiro do meu jardim Oh, roseiro, roseirinha Roseiro do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Que tem, que tem, amor, é-se o jeito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Colher rosa branca, punha rosa ao peito Obrigada